Música Olá, boa noite no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. A partir de agora os motoristas infratores vão poder pagar multas de trânsito por meio de cartões de débito ou crédito. Além disso, na opção crédito, o motorista vai também poder parcelar o valor. Quem explica é a repórter Luana Karen. Desde que tirou a carteira de motorista há quase 30 anos, Márcia levou duas multas de trânsito. A última foi este ano e ela teve de pagar à vista. Foi uma multa muito alta de R$ 800 e poucos reais que eu tive que pagar à vista porque eu tinha que emplacar o carro. E aí eu não tive essa possibilidade de parcelamento da multa. No começo do ano, Kadija precisou adequar o orçamento para conseguir pagar uma multa de trânsito. Você não está esperando aquilo no seu orçamento e aí de repente você leva uma multa de um valor tão alto e ter que pagar assim, né, de uma só vez é complicado. A partir de agora, se levar uma multa de trânsito, Kadija e Márcia terão mais opções para quitar a dívida. Os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito estão autorizados a receber o pagamento de multas com cartão de crédito e débito. A nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito permite ainda o parcelamento das multas. Foi uma proposta do Ministério das Cidades e traz uma adequação dos meios de pagamento de multa a uma das formas mais utilizadas pela sociedade, que é o cartão de crédito. Com isso, a pessoa vai poder utilizar o cartão não só para o pagamento à vista, mas também para o parcelamento do pagamento da multa. Os órgãos de trânsito também estão autorizados a fazer a diferenciação de preço de acordo com a forma de pagamento. Assim, quem pagar à vista pode receber descontos, já quem optar pelo parcelamento pode ter que pagar com juros. Mas a decisão sobre a forma de pagamento está a cargo de cada órgão e pode variar de estado a estado. Para Fábio, poder pagar a multa com cartão de crédito mostra também que o serviço público está se modernizando. Eu acho que o serviço público tem que se enquadrar nisso também. A burocracia, muitas vezes, acaba atrapalhando muito a gente, principalmente quando você trabalha muito e não tem tempo. Então, o cartão de crédito é um grande auxiliar para a gente. Nota fiscal, confiança e crédito. Todas são vantagens da formalização dos negócios. E os pequenos empreendedores brasileiros mostram que têm feito a lição de casa. Pesquisa divulgada hoje pelo IBGE sobre o perfil dos trabalhadores entre 2012 e 2016 mostrou o crescimento da busca por formalização de atividades. Esta professora de educação física era funcionária de academias desde 2006. Até que no ano passado, percebeu que era hora de abrir um negócio para transformar seus sonhos em realidade. Eu vi que existia uma demanda grande, uma carência desse atendimento. Foi quando eu resolvi abrir meu próprio negócio, ser dona do meu próprio empreendimento. Raquel é uma microempreendedora individual, os chamados MEIs. São pessoas que trabalham por conta própria e têm CNPJ, o que traz uma série de vantagens, como, por exemplo, ter mais facilidade no acesso ao crédito e poder emitir notas fiscais. Por isso, segundo o IBGE, nos últimos anos, pessoas como Raquel estão buscando cada vez mais a formalização das atividades. O campo de atuação dele, a possibilidade de aumento de demanda pelo trabalho dele, aumenta. Este aumento da formalização é um dos destaques da PNAD Contínua, que avaliou as características do mercado de trabalho entre 2012 e 2016. A pesquisa também mostrou que houve aumento do número de trabalhadores em estabelecimentos, que empregam até cinco pessoas. Eram pouco mais de 48% em 2015 e ultrapassaram os 50% em 2016. A análise mostrou que nas cinco grandes regiões, os pequenos negócios tiveram aumento de pessoas ocupadas. Esses pequenos sempre foram importantes, só que, ultimamente, a importância deles tem sido maior ainda. Por conta do processo de dispensa, que foi bastante acentuado no ano de 2015 e 2016, verificado principalmente na indústria e na construção. Os dados também revelaram que, em 2016, o percentual de mulheres trabalhando por conta própria com CNPJ era maior que o de homens. Raquel é parte dessa estatística e explica que a formalização do trabalho garante mais segurança para a sua empresa e seus clientes. Hoje, como eu tenho espaço físico, isso me ajuda muito, porque eu consegui o alvará de funcionamento, então você tem facilidades em abertura de conta, então é muito favorável para mim. Muitas pessoas pedem nota fiscal, querem, precisam da nota fiscal, então o MEI ajuda muito nesse sentido. O pagamento dos benefícios do programa Bolsa Família do mês de outubro começou hoje. O Ministério do Desenvolvimento Social repassará R$ 2,430 bilhões para mais de R$ 13,5 milhões de famílias. O valor médio do benefício em outubro é de R$ 179,37. No Dia do Médico, comemorado hoje, o presidente Michel Temer gravou uma mensagem para homenagear esses profissionais. Hoje é Dia do Médico. Eu quero me incorporar pelo governo brasileiro, em meu próprio nome, a todos aqueles que homenageiam a medicina no nosso país e particularmente os profissionais da medicina. Vocês sabem melhor do que eu, eu tenho sempre esta sensação de que o médico presta relevantes serviços ao país, especialmente um serviço social da maior significação. Por isso que foi importante que, em um determinado dia do ano, se comemorasse o dia do médico. E penso que eu tenho esta satisfação, este prazer, digamos, cívico, de nome, reitero, do governo brasileiro, e cumprimentar todos os médicos do Brasil. Tenham um ótimo dia. Ainda no Dia do Médico, o presidente Michel Temer assinou o decreto que traz novidades para o sistema de transplante de órgãos. Durante a assinatura, o presidente reforçou a importância da agilidade no transporte dos órgãos e disse que a medida deve ampliar o número de pessoas transplantadas no Sistema Único de Saúde. Eu fico muito honrado pela oportunidade de ter assinado esse decreto e tenho absoluta convicção de que ele produzirá os melhores efeitos. Hoje, o aproveitamento dos órgãos não é tão intenso como deveria ser. E eu penso que este ato vai incentivar exatamente a utilização desses órgãos para serem transplantados. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho